As condições financeiras pioraram e estão no campo mais restritivo em 14 anos. Esse movimento sinaliza uma desaceleração da atividade econômica do Brasil mais à frente. 2022 nem deu ainda a Deus, mas muitos olhos já se voltam para o ano que vem. O aumento das taxas de juros patrocinado pelos bancos centrais das economias desenvolvidas para combater a inflação tem tirado o brilho do desempenho positivo recente de alguns indicadores do Brasil. O risco de recessão lá fora, por causa do aperto monetário, ecoa por aqui. O sentimento de que o ambiente é contracionista aparece no índice de condições financeiras do Brasil. O ICF funciona como uma espécie de termômetro, só que aponta para onde vai a economia. Quando ele está negativo, significa que as condições financeiras se mostram favoráveis ao crescimento. Quando está acima de zero, é sinal de um cenário de contração da economia. O ICF leva em conta componentes de preços como commodities, cotações do petróleo e taxa de câmbio. Também inclui o comportamento das taxas de juros no país e no exterior, além de outros indicadores. Esse indicador de condições financeiras é um pouco um norte para mostrar o seguinte, olha, a situação está começando a se deteriorar. Qual a intensidade dela, a gente só vai saber com o passar do tempo. Mas os indicadores já começam a mostrar que teremos dificuldades em 2023. As previsões dos analistas do mercado, ouvidos semanalmente pelo Banco Central, vêm elevando as estimativas de crescimento do Brasil para o ano que vem. Ainda assim, o desempenho deve ser pífio, se confirmado. Portanto, uma desaceleração, uma vez que a projeção para 2022 é maior. O ICF, elaborado por economistas do Banco Santander, já caminha nesse sentido. O gráfico mostra o vai-vendo índice de 2006 para cá. Na recessão de 2015 e 2016, o ICF ficou positivo, indicando retração, mas logo reverteu porque a crise era só no Brasil. Mas na turbulência global de 2008, como a que se desenha agora, as condições financeiras se mantiveram apertadas por dois anos. Agora o ICF está em 1,52, o maior nível desde 2008. Essa condição natural do ambiente global já desacelerando, já é um grande desafio para o Brasil. Mas, adicionalmente, nós temos também uma outra questão, que é a questão fiscal. Então, nesse ambiente, dificilmente a gente vai conseguir manter o ritmo de crescimento econômico que será observado em 2022. Por enquanto, a gente não fala em crise, não fala em recessão. A gente fala de uma desaceleração um pouco mais moderada do crescimento, dadas essas condições econômicas e financeiras que vão se deteriorar naturalmente.